E aí pessoas, belezas, tô aqui gravando um vídeo novo pro canal, né, de um jogo novo pro canal, que é de Deadlight, que é um jogo bem interessante que envolve zumbis, plataforma, história basicamente, que é uma plataforma 2D, né, no caso. E bora lá então, dar início aqui ao primeiro vídeo, né, bora lá. Tava sem tradução e agora tá tudo traduzido, traduzido pela Tribogamer, né, como sempre, um site que sempre fez bastante traduções dos jogos. Então vamo lá, então, iniciar aqui, então é o primeiro capítulo, né. Justo como as escarcas. Quando eles terminam de mover, eles morrem. Essa é a forma que você é, Carla. Salve-se. Depois da chuva, veio o silêncio e o silêncio que fazem os homens loucos. Carla! Carla! Por que? Por que? Can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. The children are drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than five miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the seat. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying. And we were its survivors. Good luck, Randy. O anel do doce ouro vermelho. Minha última memória é de Carla. O corpo está cheio de hematomas e mordidos. Ela foi atirada ponto-blanco na cabeça. Você está livre agora, Carla. Alguns de nós não somos tão sucesso. Agora acho que acabou as conversas com ela. Tá, peraí. Coletáveis podem ser acessadas nas memórias de Randall. Aperte A ou espaço para pular. Você agarrará beiradas quando pular. Aperte X duas vezes para chutar portas. Aperte X nascer. A perte está com frutada. E os planques estão empurrados. Meu peso não se aqueça. Talvez eu possa encontrar algo pesado em cima da construção. Meu peso não vai romper eles. Talvez eu possa encontrar algo pesado em cima da caixa. O peso da caixa deve ser o último fortaleza em todo o Norte do Pacífico. Todo mundo vivo deve tentar acertá-lo. Desliguei o rádio. Segure X ou E. Aqui em cima deve ter um coletável, né? A gente já pegou, já. Identidade de um estranho. Seu nome é RT Chase. Vamos ver. Start. Jogo. Cadê o diário do Randall? Ah, é aqui no back. Diário. Nossa, tem muita coisa pra ler aqui. Tá, deixado para trás. É o nome do capítulo que a gente está. Hoje, Carla morreu na armazinha abandonada. Ela foi mordida e tive que acabar com ela antes que ela se transformasse em um problema para nós. As sombras ouviram o tiro e correram para o abrigo. Eles chamam de sombras aqui, os zumbis. O grupo se dividiu. Eu preciso fugir desse armazinho e encontrá-los. Acima de tudo, tenho que encontrar minha família. Diário. 1985, 15 de maio. Eu nunca imaginei que iria recorrer a um diário para me expressar. Mas vamos lá. O que eu tenho a perder? Meu nome é Randall Wayne. Olha, esse daqui eu realmente... Eu não li de jeito nenhum quando eu joguei. Porque eu lembro realmente que não estava com tradução. Nessa cutscene inicial eu lembro de ter visto. Então, tipo... Eu só jogava por jogar o jogo. Meu nome é Randall Wayne. Meus amigos me chamam de Randy. Mas eu ainda não sei porque eles me chamam assim. Alguns dias atrás eu tinha 33 anos. Eu vivo na Esperança. Eu vivo em Esperança, uma pequena cidade britânica de Colômbia. Ficamos em um vale cercado pela natureza. Ele fica ao sudoeste deste imenso país chamado Canadá. Aqui nós temos tudo o que precisamos para sermos felizes. Se comparar a minha cidade com outras, elas são um lixo. Se eu falar sobre a cidade que eu vejo na TV, existe sempre a esperança de um lugar melhor para homens como eu. Meu trabalho também se mantém feliz. Trabalho como guarda do parque aqui nas montanhas. Meu trabalho me obriga a passar muito tempo fora de casa em contato com a natureza e com os animais. E com os animais, talvez seria, né? Geralmente subo sozinho as montanhas. O homem pode confiar na montanha. Ele nunca o decepciona. Eu não preciso de mais nada. Às vezes ser próximo a alguém pode ser perigoso. Eles falam muito e acabam te decepcionando no final. Tá, já tem todas as páginas, né, na verdade. Qual é que eu vou decidir aqui os momentos para ler? Que são muitas páginas. Daqui não tem nada, né? Tá faltando. Tá, enfim. Se a gente encontrasse a outra parte da página aí... Mas não faz sentido. O diário dele, como é que a gente não encontraria? Nem fazer isso. A gente vai buscar um fã. Não há falta descer! Qual é que tem que ir para trás? Por que tem que ir para trás? Tem que ir para trás. O atleta aqui, é possível. O atleta aqui... Foi melhor. O atleta aqui. O atleta aqui é o meu fã. Os ambientes contra os inimigos. Aperte o botão verde e libere a carga. Tá, tranquilo. Deixa eu ver se aqui embaixo não tem nada. Não. O esquema é seguir para frente, né? O que é isso? O Ben e os outros conseguimos sair. Eles merecem melhor do que este mundo. Cuidado! Estou bem, não precisa disso. Que bom. Pra cá não vai ter nada. Então pula pro outro lado. Isso, embora. Shift pra uma porta enfraquecida. Meu Deus. A gente deu o maior impulso. Status atualizado. Túnel de manutenção. Ok. A cada status, então, eu vou ler uma página do diário. O fim do túnel. Ben, Stella e Sam conseguiram escapar na van que nos trouxe até Seattle. Parece que vou ter que viajar por conta própria para o ponto seguro. Esse túnel de manutenção deverá me levar para a autoestrada que irá me guiar pela cidade. Ok. Acho que teria que encontrar essa página aqui, na verdade. Bom, 6 de junho. 6 de junho. Hoje, eu acabei perdendo meu senso de direção. Na floresta, eu estava voltando para a minha cabine e não conseguia mais encontrar o caminho de volta. Apesar de ter decorado o caminho, eu não conseguia lembrar. Amanhã terei que voltar até lá. Parece que tem caçadores procurando por problemas. porque elas sempre acabam achando. Embora possa ser algo que eles não esperavam. Embora possa ser algo que eles não esperavam. Embora possa ser algo que eles não esperavam. Durante a tarde, eu acabei achando um servo que tinha sido atropelado na estrada. Foi um dia estranho. O dia estranho está sendo esse negócio aqui. Diz aqui que a carreira está no final deste túnel. É um tiro direto para o ponto de segurança. Shannon e Lydia podem até estar lá por agora. Certo. Não tem isso. A CIDADE NO BRASAL É a CIDADE NO BRASAL É a CIDADE NO BRASAL Tô aqui e te encontrou um minigame Como é que esses negócios da estatística Não mostram exatamente tudo que te encontra, né? Esse game aí não tava Nas estatísticas, não Vai no caso de um livro É um poema escrito Por mim se vai as dores da morada Por mim vai padecer eterno Por mim se vai a gente condenado Tá, a gente pegou então mais uma página do diário Não É, foi só uma Uma pista Pessoas mortas, corpos Eles não me impressionam de novo Pessoas mortas, corpos Eles não me impressionam de novo Pô, Randall, como assim você não sabe nadar? Cara mó boa pinta aí Tipo de Sei lá Não sabe nadar Nossa, esse outro lado aqui tá cheio de zumbi Que é onde que a gente vai ter que ir, né? É óbvio Pra cá não tem nada Ou é pra cá que a gente vai Os zumbi estão vivos, olha lá Ai queijo Mas como assim você tá me arrumandouş Josias Cantley Por ali com três Vem Toma outra Eu achei que uma Eu morria Uma só É, eu tomei um combo ali com três Em A gente consegue nadar mais rápido? Nem tentei, mano Não, essa é a velocidade mesmo O que é isso? O que é isso? Eu não lembrava que esse jogo era tão bugado Oh meu deus Nós chegamos em outra área já Interestadual Acabei de... Foi um dia estranho Onde você está escondido meu querido diário? Tenho que agradecer minha filha por tê-lo encontrado Faz tempo que não... Oh meu deus Faz tempo que não escrevo Eu sei E verão E verão Nossa, verão e tudo passou muito rápido É verão Ah tá, é verão e tudo passou muito rápido Eu gosto de ficar escrevendo Me abrindo para os outros Mesmo que ninguém leia isso Me traz uma paz de espírito Me sinta bem Também gosto de ler essas coisas dos livros que levam comigo para passar as horas Você nunca esquece esse impacto É como uma batida no coração Você lembra disso Você sonha com isso Você acorda no meio da noite pensando sobre isso anos depois E deixa de sentir calor Para sentir frio Jay Conrad Eu tinha a mesma idade da minha filha quando meu pai abandonou minha mãe E nos abandonou para sempre Acho que minha infância me afetou E isso ficou dentro de mim como uma queimadura Que deixa uma cicatriz para sempre em sua pele Embora a ferida esteja fechada A memória viva do que aconteceu Quando você abandona algo é porque você não quer mais Acho que é isso Eu nunca serei como ele Nunca abandonei as pessoas que eu amo Entre um pai e um filho existem muitas diferenças Mas vamos lá Vamos lá Eu deveria cruzar esta carreira para chegar perto do ponto de segurança Isto é isso Isto é o que está faltando de nossa vida agora Estas são os restos da guerra entre os homens e as sombras Um desenho do que nós tornamos Amor de inferno na terra Ah lá encontrei Outro desses mods Os panfletos do governo Quarentena Nem todos os avisos no mundo poderia avisá-los Então a coisa que não... Não deu foi o próprio... Qual que é o nome? Os coletáveis Tipo, ainda está com o diário aqui Ou será que o diário dele é assim mesmo? Faltando página Faz tanto tempo que eu joguei esse jogo que eu nem lembro Mas era para a gente encontrar as páginas do diário Mas acho que se a gente já encontrou Não vai encontrar de novo, né? Nossa, mano Que droga Ele não apagou 100% o save Quase fui pego Outbag, outbag Ai meu Deus Sacanagem O negócio caiu ali comigo Um recorte do repórter de Seattle 21 de fevereiro de 1986 Cuidado, a União Soviética em órbita Ele fala sobre a estação espacial que os estudos acabaram de lançar no espaço É o velho do sal Status atualizado Subúrbios Estou lutando para sobreviver aos encontros com essas sombras Tenho sorte de estar vivo Mas dentro de mim eu sinto medo Onde estão minhas garotas? Minha esposa Shannon Minha filha Lydia Será que eu vou vê-las outra vez? Eu tenho que encontrar meus amigos E minhas garotas Eu preciso Daqui tem uma página do diário E mais três... É... coletáveis E beleza Então é isso Terminamos aqui então mais um vídeo De Deadlight E eu vou então encerrando o vídeo por aqui já Então pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei de seus sorrisos Compartilhem suas redes sociais Para ajudar Na divulgação do canal C30 Taus Deixe um comentário abaixo também se der E se inscreva no canal também Também não esqueça de ativar o sininho Para receber notificações Enquanto você vir de novo aqui no canal E... Convido a todos a assistir as lives Que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras Das duas às seis horas da tarde Na twitch.tv Barra fim do seu oi Venham lá pelo menos dar um oi Enfim então pessoas... Até a próxima Falou-se